Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série de dicas de como criar a sua primeira ficha de D&D quinta edição. Eu sou o Paul, esse é o Sindicato da RPG, siga o Sindicato da RPG no Spotify, Instagram, Twitter e bora lá pra esse vídeo que é sobre um bônus específico que existe aqui na sua ficha. É importante entendê-lo antes da gente começar a falar de detalhes da classe, de perícias, de salvaguarda, de equipamento, porque ele é a base de muita coisa do sistema que é o bônus de proficiência. Então o bônus de proficiência existe aqui na sua ficha e ele tá presente na descrição de todas as classes, tá presente na descrição do antecedente que você já deve ter lido, já deve ter anotado em algum lugar. Se não me engano deve ter alguma coisa de raça também, proficiência, se não, enfim. Ele é importante e tem tipos diferentes de proficiência, mas é bem simples. Você tem proficiência de perícias, de testes de resistência, que é a salvaguarda, proficiência com arma, com ferramenta, com armadura. E muita gente se confunde com esse bônus. Então, pra simplificar, o que é o bônus de proficiência? É bom entender então antes de começar a anotar as coisas da ficha. Nessa altura você já escolheu seu antecedente, você já escolheu sua raça, tem uma noção de qual classe você vai querer, entendeu os valores de habilidade. Então, o bônus de proficiência é a próxima coisa a ser compreendida. Basicamente, em D&D, o pessoal fala que tem muita matemática e tal, mas não é verdade. Basicamente, a base de todo o cálculo, de toda a rolagem de D&D, pra ver se você consegue ou não alguma coisa, é uma só. A base é o seu modificador de habilidade e o seu bônus de proficiência. Essa é a base. E o seu modificador de habilidade a gente já viu no outro vídeo, ele vai ser ali, que tá escrito em Força, Destreza, Constituição, vai ter o valor da habilidade do atributo total, e vai ter o modificador, que é aquele número menor que você deve adicionar às suas rolagens. Esse é um valor. O outro é bônus de proficiência. Você soma as duas coisas, rola o dado. Esse é o coração do sistema. O sistema tem apenas esse único cálculo. Então, não tem outra... Não tem essa de D&D, tem um monte de cálculo, matemática. Não, isso não é verdade. Essa é a base do sistema inteiro. Proficiência e habilidade. A diferença entre proficiência e habilidade é que o modificador de habilidade você sempre vai ter algum. Porque tudo é baseado, ou em Força, Destreza, tudo é baseado em um dos atributos. Então, você sempre vai ter um modificador para qualquer rolagem que seja. O bônus de proficiência, ele pode ser adicionado ou não. Então, o bônus de proficiência, ele aí é quebrado em duas características. Enquanto o valor de habilidade, ele sempre existe, você sempre vai ter um modificador, o bônus de proficiência tem duas etapas para você saber se você aplica... A primeira é para você saber se você aplica o bônus de proficiência para a rolagem. E a segunda etapa é o valor desse bônus de proficiência. Primeiro, se você aplica ou não esse bônus de proficiência à rolagem. De novo, todas as rolagens são baseadas em modificador de habilidade e bônus de proficiência. Mas, se você não for proficiente no que você está tentando fazer, você não adiciona esse bônus. O que é ser proficiente? É conhecer aquilo que você está tentando fazer. É já ter feito aquilo antes. É um booleano na sua ficha. É sim ou não? Você sabe ou não sabe fazer isso? E aí entram os tipos diferentes de proficiência. Quando a gente fala de uma proficiência em perícia, você percebe que na ficha você tem essas bolinhas do lado dessa lista de perícia. E isso é o que determina se você é proficiente ou não. Quando você vai escolher seu antecedente e a sua classe, o livro vai te trazer uma lista de perícias que você escolhe para ser proficiente. Então, aqui no caso do Bárbaro, a lista de perícias que eu posso escolher é adestrar animais, atletismo, intimidação, natureza, percepção e sobrevivência. Eu escolho duas. Em duas dessas, eu marco uma bolinha aqui do lado. Tem um espaço em branco e tem uma bolinha à esquerda de cada perícia. Eu marco a bolinha. A bolinha é o booleano. Sim ou não? Eu sou proficiente? Sou. Se eu sou proficiente em adestrar animais, quando eu for rolar adestrar animais, eu adiciono bônus. Se eu não sou proficiente, eu não adiciono. Simples assim. Sim ou não? Em testes de resistência, que é a nossa salvaguarda, a mesma coisa, aqui em cima. Força, destreza, constituição, inteligência e sabedoria. Aqui o Bárbaro, ele é sempre proficiente em testes de resistência, em salvaguarda, de força e constituição. Então, adiciono uma bolinha ali do lado e eu sei que sempre que eu tenho uma bolinha nessa lista, eu devo adicionar meu bônus de proficiência na rolagem. Sempre que eu não tenho, eu não adiciono, eu rolo só o dado com o valor de modificador do meu atributo. Simples assim. Quando a gente fala de armas e armaduras e ferramentas, é parecido. Arma é referente à rolagem de acerto, não de dano. Se você está usando uma arma com a qual você é proficiente, na sua rolagem, para ver se você acerta um oponente, você adiciona um bônus de proficiência. Então, digamos que eu esteja atacando com uma espada longa. E eu sou um mago. Os magos não têm proficiência com espadas longas. Então, eu vou rolar esse teste, adicionando apenas meu modificador de força, que é um atributo que se usa para ataque corpo a corpo. Se eu sou um guerreiro e, portanto, sou proficiente, eu adiciono força, modificador de força, mais o bônus de proficiência. Simples assim. O único que tem diferença é a armadura. A armadura, ela não tem a adição, a soma. A armadura, ela é só o booleano. Eu sou proficiente em armadura leve? Sou, então eu posso usar. Não sou proficiente em armadura leve? Não, então eu não posso usar. Acabou. Então, essa é a primeira etapa. É saber se você adiciona ou não esse modificador, que é o bônus de proficiência. E qual é o valor do bônus de proficiência? Esse aí também é super simples. Ele é igual para todo mundo. No começo de cada classe do livro, você tem uma tabela geral da classe, descrevendo ali o que você ganha de característica por nível e tal, espaço de magia quando é conjurador. Todo mundo vai ter essa coluna de bônus de proficiência. Por mais que ela esteja presente nas tabelas de classe, de toda classe, ela é a mesma para todos. Então, não precisa se preocupar. Saiba que você é igual para todo mundo. Então, você começa com mais dois. E no nível cinco, esse bônus aumenta para mais três. E aí, só no nível nove, que vai aumentar para mais quatro. Então, super simples. Eu sou proficiente no que eu estou tentando fazer? Sou. Qual é o meu bônus? Bom, estou no nível um, é mais dois. Então, aquela rolagem do ataque com a espada. Espada longa. Mago. Não adiciona nada. Vai ser só o modificador de força puro. Guerreiro. Sou proficiente? Sou. Vou adicionar, vou rolar o dado, adicionar meu modificador de força e adicionar meu bônus de proficiência. Qual é meu bônus de proficiência? Até o nível cinco, sempre mais dois. Para todas as classes. E acabou. Entender isso é entender como funciona o sistema inteiro de D&D quinta edição. Ele é todo baseado na soma dessas duas características. Modificador de habilidade e bônus de proficiência. Quando o bônus de proficiência é aplicável. Quando não, é só o modificador de habilidade. E a partir daqui, você já consegue começar a montar sua ficha. Fica muito mais fácil. Beleza? Então, siga aí os próximos vídeos desse passo a passo de como montar sua primeira ficha de D&D quinta edição. Lembre-se que o livro no Brasil é traduzido. O livro do jogador é traduzido e publicado pela Galápagos. Então, compre o seu. E é isso. Siga o sindicato da IPG. E até a próxima. Siga o sindicato da IPG.